O seguinte galera, hoje eu tava aqui jogando Clash Royale e eu vi que apareceu uma oferta muito boa na loja Que é o baú lendário Aí eu conversei com a minha mãe e a gente vai comprar hoje o baú lendário pra ver qual o lendário que a gente vai conseguir Mas antes disso eu vou abrir esse baú de prata e o baú grátis Que talvez venha alguma coisa Então vamos lá 46 de ouro 1 fornalha E servos 73 de ouro 2 gemas 1 coletor e 9 espíritos de fogo Então vamos comprar agora o baú lendário que é o mais importante aqui E é 15,99 Então já volto Nossa galera, acabei de receber agora as 500 gemas e vamos abrir o baú lendário Eu quero muito ganhar o cemitério Que é essa carta aqui ó Vamos nela E eu tô muito feliz mano Eu quero cemitério, eu acho que é uma das melhores lendárias E eu não quero nem o tronco nem o lava round Então vamos clicar em abrir e vamos ter sorte Tomara que eu ganhe uma lendária boa Vai Travou Lenhador galera É o Lenhador é uma carta boa Tô muito feliz mano Então vamos arrumar um jeito de colocar no deck E se vocês gostar Deixa o like Cadê ela? Falou